Música Bem-vindo a Angola Magazine. Esta edição é inteiramente dedicada à abertura do Palácio da Justiça. Com sua entrada em funcionamento, dá-se início a uma nova era a nível da imagem, da dignidade e do património dos tribunais superiores. O Presidente da República, José Eduardo Santos, procedeu à sua inauguração. O Presidente da República tirou o véu a Temes, símbolo da justiça da mitologia grega adotada pelo mundo romano. Um monumento que reflete a imparcialidade nos tribunais, igualdade de cidadãos perante as normas jurídicas e a imperatividade da lei. A partir deste corte de fita, a administração da justiça em Angola ganha mais força, dignidade e modernidade. O Presidente da República visitou as principais áreas dos tribunais superiores, onde tomou contato com a nova realidade e condições de trabalho dos aplicadores da lei a nível superior. Depois foi ao auditório com 673 lugares. Foi aqui onde José Eduardo Santos recebeu a réplica dos dois edifícios do Palácio da Justiça, pelo facto de ser o mentor da construção do edifício. E também foi aqui onde se testemunhou a entrega da chave do edifício, feita pelo Ministro do Urbanismo e Construção, Fernando Fonseca, ao Presidente do Tribunal Constitucional, Rui Ferreira. O edifício que V. Exª acaba de inaugurar hoje é o resultado final de um intenso trabalho de profissionais abnegados que, deste modo, deram corpo à orientação política, superiormente dimanada de V. Exª, Sr. Presidente da República, que tem como desiderato conferir dignidade, credibilidade e confiança aos nossos tribunais e seus órgãos superiores da Administração da Justiça. O titular da Procuradoria-Geral da República, órgão que também está instalado aqui no Palácio da Justiça, entende que com esta obra fez-se o resgate da dignidade do setor em particular e dos angolanos em geral. Transmite, vamos lá, o verdadeiro sentido do poder que os tribunais exercem no nosso país, como um dos três poderes instituídos constitucionalmente, porque vai permitir que haja uma maior interação entre os vários tribunais, entre os vários magistrados, sejam eles judiciais ou do Ministério Público. Quer dizer que a vida da Justiça no seu todo, enquanto poder judicial, vai ficar facilitada. Com este Palácio da Justiça, o Executivo dá mais um sinal palpável do seu empenho na construção de uma Angola sólida, também no setor da Justiça. Ao sair das novas instalações dos tribunais superiores, o Presidente da República foi aclamado pela multidão. Duzano, amigo, o povo está contigo! Duzano, amigo, o povo está contigo! Duzano, amigo, o povo está contigo!